Faltam cinco dias. Não quero ver ninguém parado aqui. Vamos trabalhar? Um túnel. Trabalho em mim. Sem violência, do jeito que você gosta. A gente cava, abre um buraco bem embaixo do cofre. Pega grama. A gente tá fazendo um negócio da China. Estamos trocando terra por grama sintética. Aí tá bom. Sai que Jesus tem um poder. Eles abriram um buraco bem na parte que as câmeras não peçam. O senhor nem desconfiou que o Banco Central estava sendo assaltado. Me assolou tudo escorado. Até ar condicionado. Isso aqui não é coisa de amador, não. Os caras estão procurando pista em São Paulo. Até hoje. Estamos juntos, irmão. Vamos de revolução. Deixa seu cuidado. Mas quem é essa gente? Vamos combinar uma coisa aqui? Eu mando. Vocês obedecem. Sou a mulher do barato. Essas horas me dá um maior orgulho de ser brasileiro. Você pediu demissão? Uma semana que não te me passa. Agarro imóveis. Porra, Pato, não pode entrar aí. Escuta isso aqui. Vamos começar a queimar muito dinheiro. Por pouco tempo. Uma pequena redistribuição de renda. Pato, não pode entrar. Pato, não pode entrar. Obrigado.